Vamos lá direto agora para Cristais Paulista, onde policiais militares foram afastados, denúncias de extorsão e inclusive ameaças. Quem vai atualizar os dados, essas informações, é o Salso Kinder, direto na redação. Boa noite, parceiro. Boa noite, meu parceiro. Estamos chegando com essas informações. A Polícia Civil de Cristais Paulista está investigando a suposta prática de extorsão por parte de um policial militar a uma família. Um homem de 32 anos teria contraído inúmeras dívidas com um suposto agiorta. Um policial militar de Franca, que também teria emprestado dinheiro a este homem, foi cobrado e teria feito ameaças à família. Em nota, a Polícia Militar disse à delegada responsável pelas investigações que solicitou o mandado de busca e apreensão na residência dos policiais militares, que foi expedido e cumprido. Dado o cumprimento aos mandatos, nada de lícito foi encontrado. Ato contínuo, os policiais foram conduzidos à sede da Polícia Judiciária para serem ouvidos, sendo apreendidos seus aparelhos celulares. E, após isso, ambos foram liberados. Além das residências dos policiais militares, Samuel, foram cumpridos os mandatos em três outros locais, que são residências de civis supostamente envolvidos no caso. Cabe ressaltar que há medida judicial protetiva para que os militares, ora investigados, não se aproximem das residências das vítimas e dos locais que elas frequentam. Por conta disso, os policiais militares estão afastados do policiamento da cidade de Cristais Paulistas. Samuel Sintra. Pois é, mais um caso grave também na nossa região e que, com o desdobramento, nós vamos estar trazendo aqui para você, na continuidade da informação, no JR23.